Olá pessoal, o rolê imobiliário de hoje vai ser sobre o bairro de Bento Ferreira E pra acompanhar a gente no rolê, nós convidamos o radialista, o radionauta Fábio Pirajá Olá Renato Fiburi Lúcio do bairro de Bento Ferreira, historiador, capixaba, sabe tudo da cidade É isso aí galera do rolê imobiliário, tamo aí junto e pra falar hoje sobre Bento Ferreira Me conta aí um pouco da história do bairro e da sua relação com o bairro Bom, na verdade eu sou da Vila Rubinho, né? Eu nasci na Vila Rubinho e a nossa família fez uma opção por migrar pro lado da praia Como todo mundo fez, né? Muita gente fez lá pelos anos 60 pra 70 Aí meu pai comprou um apartamento em Bento Ferreira, que foi o primeiro prédio alto do bairro O edifício João Bonadimã Sabe quem construiu o prédio lá? Na Beira Mar, foi o Bonadimã mesmo, a família Bonadimã que construiu o prédio O prédio ficou parado durante um tempo porque era um edifício de recurso próprio Aí deu um certo problema de financiamento e tudo na Caixa Econômica O prédio ficou parado com uma obra lenta durante uns 4 anos E nesse tempo a gente morou em Jardim da Penha até o edifício ficar pronto E foi inaugurado em 78 Nós fomos um dos primeiros moradores do edifício João Bonadimã Ele fica na Avenida Beira Mar, de frente pro Instituto Braille Tem 9 andares e foi o primeiro grande empreendimento do bairro de Bento Ferreira E a gente mudou pra lá Naquela época o bairro era um bairro absolutamente residencial Não tinha praticamente nenhum comércio Todo mundo se conhece, né? Todo mundo se conhecia Todo mundo se conhecia, rapidamente você fazia amizade e tudo E um bairro bastante bucólico, por incrível que possa parecer Hoje eu comento que a gente costumava jogar futebol na Avenida Beira Mar Olha só Ninguém consegue imaginar isso Hoje morreu tu pela de cima Em 79 Os carros passavam assim De tempo em tempo Você conseguia contar no relógio os minutos pra passar um carro e passar outro E a gente conseguia brincar, por exemplo, na Avenida Beira Mar O bairro era todo de paralelepípedo E algumas ruas de chão E a Avenida Beira Mar era de brocrete Então nesse tempo a gente brincava pra caramba no bairro O bairro era muito legal Vamos voltar mais ainda na história A gente bateu um papo outro dia Você estava me falando que o Bento Ferreira foi Para a continuação de uma estrada Que saiu do centro Me conta como é que foi a origem do bairro no bairro No bairro de João de Santos Neves Acho que tudo isso começa no período de 1954, 1955 Quando o governador Jones do Santos Neves resolve fazer o que Vitória já estava pedindo que se fizesse O mar, ele pegava ali na Codesa, atrás do Teatro Glória Certo E ia até a Curva do Saldanha, até o Forte São João Certo O mar Aí os catraeiros ficavam ali E havia uma necessidade de se ampliar A Esplanada Capixaba E foi o que foi feito Foi feito o aterro da Esplanada famoso Foi criada a Curva do Saldanha E dali da Curva do Saldanha para a frente Houve a necessidade também de fazer a Avenida Beira Mar Não existia Não existia Era um banguesal Você subia pela Wilson Freitas Pela rua Wilson Freitas no centro Na ladeira do Pernambuco Que era chamada antes de virar a rua Wilson Freitas por conta do remador E você subia ali por trás da Gruta da Onça Pela mata ali Passava lá pelo Forte São João por trás Para chegar até a Avenida Beira Mar Até a Avenida Vitória Ali era até linha de bonde E, sei, houve uma necessidade De que a cidade se ampliasse Vitória precisava de... Vitória é uma cidade que tem uma característica Que ela foi construída Ela foi edificada no pior lugar da ilha O lugar mais difícil acesso Para poder dificultar ou achar aqui Dos índios que eram terríveis Eram muito bravos os índios que moravam aqui Os portugueses se refugiaram lá E nós temos uma história, assim, bem grande De invasões, né? De holandeses e franceses Peter Reis, inglês, Thomas Cavillich também O Fábio, e essa relação Do João dos Santos Neves Que iniciou o processo de urbanização Vamos chamar assim De Bento Ferreira Me parece que foi em 1956 Que foi desapropriado a região E para começar... Ali era um banguesal, né? Era um banguesal enorme Exatamente Eu vou contar para vocês mais ou menos Pelo menos o que a gente lê A literatura disponível Tanto em biblioteca Quanto na internet Tem muita coisa que a gente pode estudar facilmente Bento Ferreira é um bairro Que foi criado em cima de um banguesal Ele dá parte Do centro de Vitória para cá Ele começa na ilha de Monte Belo Ilha de Santa Maria Jucutuquara A Baía de Vitória Do lado do mar E lá atrás Na Praia do Soar Que era onde terminava A linha de bonde Do centro Praia do Soar Então na verdade é um quadrado Na verdade é um quadrado E era um enorme banguesal Tudo foi aterrado Tudo aterrado Tudo aterrado Existem até fotos na internet Que você consegue ver Algumas fotos da época do aterro Com o Jones do Santos Neves Supervisionando a obra do aterro Ali de cima Da pedra Onde está hoje O Sans Club Então você consegue ver nitidamente A pedra dos dois olhos Assim como se estivesse Muito mais perto Do que a gente imagina Todo o bairro de Jucutuquara Você consegue ver ali De cima da pedra Do Sans Club Era tudo um grande banguesal O morro do Bento Ferreira Ele é onde é o Jesus de Nazaré? Exatamente Era chamado Morro da Praia do Soar Morro da Praia do Soar Que hoje é o Jesus de Nazaré A praia era exatamente ali Na colônia de pescadores Os barcos ancoravam ali Você vê que ali A gente tem uma ligação Muito direta De Bento Ferreira Com a Praia do Soar É praticamente a mesma coisa São bairros diferentes Mas basicamente É a mesma coisa E a origem do nome do bairro? Bento Ferreira A lenda conta que era Uma oficina de trens Da estação Leopoldina Que funcionava no bairro de Bento Ferreira Antes, claro, dele ter esse nome Ali existia uma oficina E ali existia um mecânico de trens Chamado Bento E o Bento Ele era o cara Que acabou virando Um ferreiro Ele era um ferreiro E acabou virando um ponto Entre o centro E a praia do canto Ele ficava no meio Então o pessoal ia passar Ia passar lá pelo Bento Que dentro? Vou passar pelo Bento O Ferreiro O Ferreiro da Leopoldina E essa é uma lenda Que o pessoal conta Que legal, né cara? Porque não é nenhum personagem histórico Digamos assim Todo mundo pensa, leva, remete A pensar Coronel Bento Ferreira Não é um coronel Não é até bonito Bento Ferreira Mas não é não Segundo a lenda É isso aí Ele era um Responsável pela manutenção Dos trens da estação Leopoldina Chamado Bento Ele era ferreiro A lenda So, André, o empreendimento Jequitibar que a gente está visitando aqui, ele representa a nova realidade do bairro de Bento Ferreira, que são empreendimentos de alto padrão. Conta pra gente o que é o edifício Jequitibar, quais são os diferenciais do produto? Hoje o residencial parte de Jequitibar, Mazini Gomes, quando veio para dentro de Bento Ferreira, e percebemos o quê? Qual o grande diferencial hoje do empreendimento além da qualidade do produto? É a localização. De qualquer empreendimento isso? De qualquer empreendimento. Então hoje você tem aqui, você está de frente para uma praça, é a única praça de Bento Ferreira, certo? Então eu tenho o sol da manhã nas principais colunas. Certo. E com isso, a Mazini veio com incorporação, fez todo o estudo do produto. E quando nós fomos levar esse projeto para a Caixa Econômica, a própria Caixa falou, não, vocês têm todos os quesitos para estar no seu caso azul. O que é isso? Uma certificação. Uma certificação da Caixa, onde nós temos aproveitamento de água de chuva, aproveitamento da água de split. Toda a água é reutilizada para limpeza ali, eu tenho... As águas cinzas são tratadas? Não, essa aí não cai em tratamento não, mas ela vem, toda a água é aproveitada, ela vem para o reservatório. Esse reservatório de 6 mil litros, eu tenho como estar utilizando ele na limpeza de condomínio. Nós vamos entregar já com um lava-jato e esse lava-jato vai ser... Lava-jato para os moradores. Os moradores. Chegar o carro lá vai, enfim. Então são 10 pavimentos, são 6 apartamentos por andar. De que tamanho os apartamentos? De 64 a 65, 91 metros, né? De 2 quartos. De 2 quartos. Com suíte. Com suíte. Uma ou duas vagas de garagem. Eu tenho ainda essa... Essa opção. Essa opção, o cliente querendo optar pela segunda vaga, a gente tem ainda a segunda vaga disponível. Estou com 70% dele já comercializado. Preço? Hoje o preço do Jequitibá, ele não é terreno... Ele não tem marinha, ou seja, você não paga laudeme. A característica do bairro é... Ele está, como eu falei, principais colunas com sol da manhã. Então hoje o preço dele dentro do mercado, ele está... A gente está muito dentro do mercado. Quanto é? Ele tem a partir de 330 mil reais hoje. Quanto é que está dando o metro quadrado? Hoje dá uns 5 mil reais, 5 mil e 3 mil reais o metro quadrado. O metro quadrado de Vitória ainda é um dos mais baratos do Brasil, né? Do Brasil. Esse lance do aterro do bairro, a gente gravou umas imagens que a gente vai mostrar da dificuldade que é para se construir hoje um prédio em Vento Ferreira. Porque a quantidade de destaqueamento, a fundação que tem que ser feita é uma coisa absurda. Tem um de trem dentro de Vento Ferreira mesmo. Os moradores mais antigos, inclusive aqui na nossa produtora, na Juputuquara Filmes, nós temos aqui algumas pessoas que tinham parênteses em Vento Ferreira bem no começo do bairro, né? E eles contam como era. Você pegava um barco de Juputuquara, atravessava o manguezal, você podia atravessar com uma canoa para chegar até... Uma viagem, né? Para chegar até a beira-mar, hoje a beira-mar, né? Para chegar até o mar, você pegava caranguejo, pescava. Onde é hoje a rua Fábio Rusk, era onde desaguava um rio. Que virou um valão, né? Que foi usado como valão e tudo. Ali onde está o Sãs Clube, a Prefeitura de Vitória, o Tribunal Federal, Justiça Federal, ali saiu um outro riozinho, onde tem hoje uma estação de água que dá na ilha da fumaça. Foi a última obra que saiu de grito, inclusive, a ser reexecutada. E o negócio bacana... É, o Pessoa Tonino foi um grande engenheiro sanitarista, né? Ele resolveu vários problemas de Vitória já antecipando o futuro. Então ele foi um visionário, realmente, né? Vitória, Belo Horizonte, Porto Alegre... É, ele foi, se eu não me engano... Destacado pelo governo federal para fazer vários projetos no Brasil todo. Um lance interessante, isso é, Bento Ferreira, me parece, não sei se é uma constatação minha ou se é fato mesmo, que o bairro, ele teve uma influência de órgãos públicos que foram instalados ali. Sim, isso aí foi nos anos 60 para 70, né? É verdade. O Senac saiu de Jardim América, o Senac saiu de Jardim América e foi para Bento Ferreira, o Senac também foi. Aí logo depois o DER, naquela região. Ali era tudo mangue, né? Da ilha de Santa Maria, ilha de Monte Bela até a Praia do Soar, era um enorme manguezal, era tudo água. A gente não consegue imaginar hoje... Faz o negócio doido que me vem na cabeça aqui agora. Olha só, se lá naquele tempo, em 1900 e tal, foram os órgãos públicos, vamos dizer assim, que trouxeram um pouco de desenvolvimento para o bairro... Para aquela região. Hoje a história está se repetindo, sabe o que é? É verdade, é. Na Beira Mar, naquela região da ilha de Santa Maria, porque aquilo ali é um lugar lindo. Do salesiano até a Justiça Federal, vários órgãos públicos já estão construindo novos empreendimentos. Vai trazer um novo contorno, vamos dizer assim, para aquele bairro. Vai, vai. Uma estética diferente. Vai verticalizar e a gente vai perder alguns... Vai valorizar no campo... Vai perder o visual. No visual, o visual a gente vai perder um pouco, né? É verdade. Talvez agora você chegando do centro de Vitória, chegando até a Praia do Suá, ou chegando de navio, por exemplo, pela Bahia, o contorno vai ser outro, né? Fábio, obrigado pelo papo. Ok, muito obrigado, Renato. Valeu, galera. Foi massa hoje essa visita aqui ao estúdio. Aqui é o estúdio onde eu trabalho como locutor. Se as pessoas quiserem ter mais alguma informação sobre a minha profissão, né? Sobre o que a gente pode... Fala sobre sua página também, cara. Isso aqui só, o seu trabalho aqui na... Pode divulgar. Porque... Minha página é... Seja e já. É... Fábio Pirajá ponto com. É www.fábio pirajá ponto com. A gente tem um trabalho também sobre história do rádio, que é historiadoradoradio.com. E no Facebook, né? No Facebook você tem uma página, um grupo... É o Memória Capixaba. É um grupo de fotografias e documentação antiga sobre Vitória e sobre a Capitania do Espírito Santo desde o começo. É legal para historiadores, para curiosos, para estudantes. Isso também tem muita coisa no YouTube. É, no YouTube tem uns coisinhos também. A gente vem coletando, né? O canal. É Fábio Pirajá o canal. É só entrar lá no YouTube... Deve ter outro Fábio Pirajá, não só. Por enquanto. Obrigado. Valeu, Renato. Muito obrigado. Show de bola. Show de bola. Obrigado aí. É Fábio Pirajá. É Fábio Pirajá.